Olá amigos e amigas lindas do meu canal e do meu coração Mais um vídeo aqui no Barracão Aproveitei mesmo, gravei tudo o que eu podia E vamos lá ver outras novidades que eu trago com muito amor e carinho para vocês Gente, gente nova, se inscreva Para quem não me conhece, meu nome é Kátia Se inscreva, minhas amigas, deixe um joinha para o Youtube E fala assim, joinha para a Kátia Levante e sacode a poeira e dá volta por cima Vem comigo que tem loja boa E começando com essas canecas lindas Que eu fiquei apaixonada Meu Deus Olha que linda Show, não é? Fiquei muito encantada Vou me derrubar que eu fico Meu Deus do céu 15 reais 15 reais cada canequinha dessa Aí tem as cores Olha que chicosa Está aparecendo até eu Tão brilhosa que é Linda, não é? Olha essa dourada 15 reais Aí, olha essa Eu não sei falar Se é suqueira Alguma coisa assim Ela está custando 150 reais Uau Ai, ai, ai Mas é linda Agora, essas chicrinhas Eu quero ir buscar para mim Porque eu fiquei apaixonada É muito gatinha essas chicrinhas Vamos ver se eu consigo focar o preço Ai, ai, ai Acho que 29 Ai, meu Deus Não estava dando para focar 40 reais Ai, eu coloquei o dedo Porque estava 39,90 Mas eu vou buscar Agora, olha esse Que gracinha Olha esse conjuntinho Sobremesa 17 reais Fala a verdade, gente 17 reais Tem hora que a gente vê Uma coisa que é cara Para caramba Tem hora que a gente vê Uma coisa muito baratinha É vidro, viu? Não é plástico É vidro Aí tem as tacinhas De sobremesa Olha aí Vem três taças 15 reais De vidro também Olha esses potinhos Que gracinha Ó Vem três tamanhos Aí tinha só um para fora Para vocês terem noção Como que é Ai, eu amo esse tipo de potinho Por apenas 19 reais Eu compro também Aí tem essa moringa É uma moringa, tá? Dez reais Ele é pequenininha Mas para você deixar No seu quarto À noite É um charme, né? Uma gracinha Esses potinhos Eu acho muito legal Porque Eles Para a gente fazer receita Né? Ter os potinhos Para poder dividir Dá para usar como potinho De sobremesa Olha isso É um bowl De porcelana branco Por três reais e cinquenta centavos Dá para acreditar Que é um bowl De porcelana branco Até Fiquei aproximando Porque eu não estava acreditando No valor Aí vem as lixeiras Aí Essa aí Acho que é a que tem Amortecedor Na hora que Baixa a tampa Olha lá Não bate Ela desce devagarzinho Aí como eu sou igual criança Fiquei apertando Para ver mesmo Bom A gente quer ver o preço Kátia Bora ver o preço Sessenta e oito reais Vale a pena Muito bom ele Viu? Aí tem esses Fofurinha Né? Só que ele não tem Amortecedor Com certeza Apertei Vamos ver se eu consegui E Pá Não tinha amortecedor Quarenta e três reais Ai que lixo Eu achei um charminho Essa aí Eu achei Não tem desenho nenhum Mas ele tem um design Tão bonito De perto Aí eu quis ver Se ele tinha amortecedor Mas não tinha não Eu não mostrei O preço deles Ah não Mostrei sim Aí esse aí É mais É Não tem amortecedor Mas é bem Dá para ver Que ele é bem legal Aí tem esse tipo Oncinha Que fala Aí vem Lá dentro O potinho Que vem com a vassourinha Ó É um suportezinho Né? Cinquenta reais Que mais? Ah Forminhas de silicone Gente Eu fui andando E fui filmando O que estava vindo Pela frente Como se vocês estivessem Passeando na loja Tá? Essa é a forminha De silicone Ó como que é Aí nessa parte Eu tive que gravar Muito rápido Porque Ó Tem um carro de som passando É porque o rapaz Estava arrumando A prateleira Então eu estava Atrapalhando ele Coitado Ó Forma quadrada De silicone Número 16 Aí tem as de Cupcake Essa eu achei Daqueles Pequenininhos Sabe? Vamos ver se eu consegui Achar o preço Ó lá Onze reais Aí esse já é maior Ó Dá pra fazer seis Cupcake Eu vou comprar Dessas forminhas Pra me testar Eu nunca usei No forno Aí tinha só uma Forma ali Porque o rapaz Ia arrumar As prateleiras Já ia Abastecer Mas consegui achar Uma ali Ó Vinte e três reais E é grande Viu? Daquelas Formas Grandes Ó Dá pra fazer Bolo Dá pra fazer Gelatina Fazer um monte De coisa Ó Essa parte Era a parte Que o rapaz Já estava Ajeitando Ó Que verde Bonito Né? Ó Quinze reais Quinze reais Aí tem esse Ai que bonitinho Com furinho No meio Eu acho que é pra fazer Cupcake Também Né? Para as minhas Inscritas E não Inscritas Vocês que entendem Bem Escreve aí Nos comentários Muitas de vocês Me ensinam Cada uma Tem coisa que eu falo Que eu não entendo Vocês vão aí No comentário E me ensinam Com carinho Sem me xingar Ai Essa é forma de pizza É Como que fala? De silicone Olha aí Que legal Sete reais A blogueira rotina Minha irmã Vai amar Que é o sonho dela Comprar essas formas Eu vou levar ela Nessa loja Pra fazer compra Um mais lindo Que o outro Gente No começo do meu canal Vão olhando aí Que eu vou falar Uma coisinha pra vocês No começo do meu canal Eu comecei gravando Eu limpando a minha casa Fazendo comida E Fazia minhas palhaçadas Também Né? Porque É de mim isso Então Quem quiser assistir Meus vídeos antigos Aí Dar umas risadinhas Assiste Porque olha Pensa Uma mulher que suava Pra limpar a casa Tem vídeo meu Contando a minha vida Minha história O meu começo Até eu chegar aí Nas minhas lojinhas E Vai me conhecer Bem melhor Quando vocês sentirem Vontade De ver Eu Fazendo as coisinhas Em casa Faxina Conhecer A minha casa Não é minha casa Aqui é alugado Sabe? Então Bora lá Tem vídeo meu Ensinando vocês Depilar Axila Depilar O buço Que é o bigodinho Ó Essa aí Uma pipoqueira Que vai no microondas De silicone Achei Um máximo Um máximo Muito legal Muito legal mesmo Ó Trinta reais Vale a pena comprar Viu? É pra muitos anos Você usar Ai É isso aí Meus amores Esse aqui é o penúltimo vídeo E agora Que vocês estão vendo aí Vai para O último vídeo Da Loja Barracão Tá? Fiquem com Deus Que Deus abençoe vocês Me desculpem Por alguma coisa Amo vocês Em Cristo Jesus Vai ter Muita Mas muita Coisa pra mostrar Pra vocês ainda Dessas prateleiras E vai ser o último vídeo Do barracão Não percam Viu? E bora Com a palavra Do Senhor Que é o mais importante Em nossas vidas Beijo Passado é passado E agora É o presente Vamos viver O hoje Vamos viver Intensamente O hoje Vamos tomar Aquele café E agradecer A Deus Pelo cafezinho De hoje Vamos almoçar Ou com a família Ou sozinho Dando glórias Dando glórias a Deus Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Senhor E cheia E cheia Cheia de experiência Quanto bom Quanto bom Quanto ruim Quanto ruim Entendeu? Te fez Uma nova Pessoa Uma nova Pessoa Experiente E que ama A Deus Acima de todas As coisas Porque você Suportou E chegou Cheia De vitória No dia De hoje Amém? Fique com Deus Que Deus Abençoe você E até a próxima Beijo Amo vocês Em Cristo Jesus E bora que vai ter Mais um vídeo Ainda do Barracão Pra finalizar A sequência De loja Barracão Vai ser de potes Para vocês Beijo 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 Beijo